Como é que você vai vender isso aqui como ComiCare? Pra você fazer essa sua graninha extra, pra chegar mais perto dos três canais téticas. Tá, gente? Chegar mais rápido ajuda muito. Primeira coisa, você usa nos tratamentos e você fala dos benefícios do uso. Outra forma de você fazer isso é você aparecer usando nos seus stories e falar do benefício pra pele. Então sempre fala do benefício, qual é a dor que isso aqui resolve. Vocês viram que isso aqui resolve muitas dores, né? Principalmente quando você tem peles sensibilizadas, peles maltratadas, peles oleosas. Todos os tipos de pele aceitam água termal. Só que quando você aparece falando, olha gente, pra quem tem acne, isso aqui funciona assim, assim, assado. Traz tal benefício. E você não fala em vender. Te garanto que o teu direct te enche perguntando, onde que eu acho esse produto? Porque o meu aqui enche, quando eu falo de um produto. O meu enche. Então o seu também vai encher. E aí você pode falar a seguinte frase. Comigo. Ó, que frase linda. Comigo. Onde que eu acho? Comigo. Aí a pessoa vai fazer a segunda pergunta mais importante. E quanto é? E aí você já tá com a vinda feita, gente, praticamente, tá? A pessoa que ela vem te perguntar é porque ela já se interessou. Então se ela já tá te acompanhando ali há algum tempo, não vai ser difícil pra você vender. Tá? Ainda mais que a pessoa já viu o benefício. E eu desejo que todas vocês consigam vender bastante home care. E que com isso, claro, vocês consigam também chegar aos três caras estéticas. E aí você já tá te acompanhando.